Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 15 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Libra, hoje é um dia para prestar atenção especial às energias ao seu redor e reconhecer o seu próprio poder de moldar a sua realidade. O universo está sussurrando para você que você está no limiar de um crescimento espiritual significativo, mas antes de alcançar essa expansão, você poderá enfrentar momentos de dúvida e escassez emocional. É fundamental lembrar que essas sensações são precursoras de mudanças positivas, um lembrete de que coisas boas estão por vir. O segredo é manter a estabilidade emocional e a perseverança, lembrando-se do seu valor e capacidade de superar qualquer obstáculo. Hoje, concentre-se em cultivar uma mentalidade de abundância e lembre-se de que a autenticidade em suas ações e pensamentos é sua maior força. À medida que você passa pelas flutuações da vida, mantenha sua integridade emocional e use sua vontade para enfrentar os desafios. A mensagem do universo para você é simples e clara, siga as vibrações positivas, deixe-as guiá-lo para a felicidade, o sucesso e a paixão. Novos começos e oportunidades estão por vir que podem acelerar seu progresso de maneiras inesperadas. Essa mudança rápida pode desencadear medos ou dúvidas subconscientes sobre seu valor ou prontidão. No entanto, é crucial lembrar que você está totalmente equipado para este novo capítulo. Concentre-se no momento presente, aprendendo e crescendo com cada experiência. Este é o momento para fortalecer sua autoconsciência e garantir que você esteja focado e fundamentado, pronto para aproveitar novas oportunidades sem se desviar do curso. Estabeleça disciplinas que o mantenham focado e positivo, evitando cair em pensamentos de desmerecimento ou negatividade. Por fim, hoje é um dia para praticar a gratidão e o otimismo. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescer e expandir. Mantenha uma perspectiva de oportunidade, mesmo em momentos difíceis, e lembre-se que o universo sempre conspira a seu favor. A prosperidade está no seu horizonte, mantenha uma atitude de gratidão e apresso pelo que você tem e estará preparado para receber ainda mais abundância e felicidade em sua vida. Libra, lembre-se de que você é o criador da sua realidade. Viva com alegria, autenticidade e espírito de serviço. Ao fazer isso, você não apenas melhorará sua vida, mas também iluminará o caminho para outras pessoas. Hoje, deixe de lado o que não lhe serve mais e abrace as infinitas possibilidades que o aguardam. Aproveite esta jornada mágica em direção ao seu bem maior. Leitura de tarot de hoje para o seu signo. Para Libras, a energia do dia gira fortemente em torno do aprendizado, do ensino e do compartilhamento de conhecimento, refletido pela presença da carta-página de espadas. Esta carta sugere que hoje é um excelente dia para focar na aquisição de novas competências ou no aprofundamento em alguma área de interesse, principalmente naquelas que podem potencializar o seu desenvolvimento profissional. É também um dia propício para atividades de lazer que enriquecem o espírito, como as artes ou qualquer forma de expressão criativa que permita desligar-se da rotina diária e recarregar baterias. O desejo de compartilhar sua sabedoria com outros pode tornar-se evidente, o que pode levá-los a pensar em ensinar ou escrever. Para aqueles que se aproximam de fases de transição, como a reforma, o dia traz reflexão sobre como continuar a contribuir e a partilhar os seus conhecimentos e experiências com outras pessoas, seja através do ensino ou da escrita. A nível emocional e relacional, existe a oportunidade de reconciliação ou de receber notícias de alguém do passado que ainda sente a perda de ligação consigo. Esta revelação pode vir de uma terceira pessoa e assiná-la um momento de reflexão sobre o valor dos relacionamentos e a importância de não subestimarmos aqueles que nos rodeiam. A frase, ninguém sabe o que tem até perder, ressoa aqui, enfatizando a necessidade de valorizar e nutrir conexões antes que seja tarde demais. Em termos de avanço pessoal, a presença da carta da carruagem, juntamente com o 3 de espadas, indica que embora exista um forte desejo de avançar e fazer mudanças significativas na sua vida, pode haver dúvidas e medos que o impedem. O conselho é reservar um tempo para pensar profundamente e analisar suas opções antes de tomar decisões mais precipitadas. A introspecção lhe permitirá superar as incertezas e encontrar o caminho do sucesso com maior clareza e confiança. Para os solteiros, o amor pode florescer no trabalho ou durante atividades profissionais, sugerindo que uma nova e emocionante conexão pode estar chegando. Essa nova pessoa pode não apenas capturar seu interesse imediato, mas também compartilhar uma química e uma afinidade que prometem possibilidades românticas. Esta leitura de tarot para Libra hoje destaca a importância do crescimento pessoal por meio do aprendizado, da valorização dos relacionamentos, da reflexão antes da ação e da abertura ao amor e a novas conexões. Ele os incentiva a aproveitar ao máximo as oportunidades de enriquecimento profissional e emocional, lembrando sempre da importância da introspecção e da valorização dos vínculos que fazem parte de suas vidas. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Libra, o universo sinaliza um momento de prosperidade financeira e boa sorte em sua direção. Você está prestes a experimentar um crescimento significativo em suas finanças, mas é essencial que, antes de alcançar essa abundância, prepare sua mente para reconhecer e abraçar a riqueza. Podem surgir mentalidades de escassez ou dúvidas sobre o seu valor, mas lembre-se que estes são apenas obstáculos momentâneos que precedem um período de grande abundância. A chave para superar esses momentos é manter uma atitude positiva e grata, reconhecendo cada pequena vitória no seu caminho para a riqueza. Neste momento da sua vida, uma gestão financeira consciente torna-se crucial. À medida que sua renda aumenta, concentre-se em administrar seus recursos com amor e sabedoria. Investir no seu crescimento pessoal e profissional, bem como em experiências que enriqueçam a sua alma, será tão importante quanto poupar para o futuro. Essa abordagem equilibrada das finanças permitirá que você aproveite a prosperidade que está surgindo em sua vida sem perder de vista o que realmente importa. A sorte está a seu favor hoje, Libra, e um presente inesperado em dinheiro pode estar a caminho. Abra seu coração e mente para as possibilidades, mantendo sempre uma perspectiva otimista. A magia do universo funciona através de você, atraindo oportunidades e abundância enquanto você mantém uma vibração de alegria e gratidão. Lembre-se de que apreciação atrai mais do que apreciado, transformando cada dia em uma oportunidade de manifestar mais abundância e felicidade em sua vida. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de março são Amor diário Hoje, o amor fluide para você com uma facilidade surpreendente, Libra. Este é um dia para se conectar profundamente com seus entes queridos, seja reacendendo a paixão em um relacionamento existente ou abrindo seu coração para novas conexões. A chave para o amor agora é autenticidade e vulnerabilidade, mostrar o seu verdadeiro e o atrairá aqueles que ressoam com a sua essência. Lembre-se de que os relacionamentos florescem com base na honestidade e no respeito mútuo, portanto, mantenha a comunicação aberta e sincera. Se você é solteiro, o universo pode estar preparando você para um encontro significativo. Mantenha-se aberto a novas experiências e não deixe que as dúvidas do passado o impeçam. Cada pessoa que você conhece lhe ensina algo valioso, deixando você um passo mais perto de encontrar alguém que compartilhe seus valores e sonhos. Para quem está em um relacionamento, este é um excelente momento para fortalecer o vínculo por meio de atividades compartilhadas que nutrem sua conexão emocional e espiritual. A energia de hoje incentiva você a praticar a gratidão pelos relacionamentos em sua vida, reconhecendo como cada interação ou dor enriqueceu você. Ao focar no que é positivo e liberar quaisquer ressentimentos do passado, você abre espaço para que o amor cresça de maneiras novas e emocionantes. Lembre-se, Libra, que o verdadeiro amor começa com você mesmo. Amar e respeitar a si mesmo dá o tom de como os outros o tratam. No trabalho No local de trabalho, Libra, novos começos e oportunidades estão por vir que prometem acelerar sua carreira de maneiras que você mal pode imaginar. No entanto, este rápido progresso pode levar a dúvidas internas ou ao medo do fracasso. É fundamental lembrar que você está perfeitamente preparado para esses desafios. Concentrar-se nas suas tarefas e objetivos, um de cada vez, permitirá que você supere quaisquer inseguranças e siga em frente com confiança. Este é o momento para aumentar sua confiança por meio de conhecimento e habilidade. Se houver áreas em seu trabalho nas quais você se sente menos confiante, procure ativamente aprender mais sobre elas. A educação continuada e o desenvolvimento de habilidades não apenas melhoram sua competência, mas também aumentam sua confiança em sua capacidade de lidar com tarefas complexas e situações desconhecidas. A perseverança e o esforço constante serão seus melhores aliados para superar desafios e atingir seus objetivos profissionais. Lembre-se, Libra, que o sucesso no trabalho também significa manter uma perspectiva positiva e estar aberto à colaboração. A energia que você traz para o seu ambiente de trabalho influencia a sua experiência e a de seus colegas. Pratique a gratidão pelas oportunidades e lições aprendidas ao longo do caminho e verá como sua atitude positiva atrai ainda mais sucesso e satisfação em sua carreira. Saúde Quanto à sua saúde, Libriano, este é o momento para ficar atento aos sinais do seu corpo e da sua mente, priorizando o autocuidado e o bem-estar. Aromaterapia e práticas meditativas podem ser particularmente benéficas agora, ajudando você a se concentrar e a manter um estado de calma interior. Incorporar essas práticas em sua rotina diária ajudará você a manter o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, crucial para sua saúde geral. Além disso, considere adotar hábitos saudáveis que fortaleçam sua resiliência física e emocional. Uma alimentação equilibrada, exercício regular e descanso adequado são essenciais para manter a energia e a capacidade de enfrentar os desafios diários. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa. Às vezes, uma simples caminhada ao ar livre ou um momento de silêncio pode fazer maravilhas pelo seu bem-estar. Lembre-se de que sua saúde é seu tesouro mais valioso. Praticar a gratidão pelo seu corpo e pelas suas capacidades irá motivá-lo a cuidar dele com amor e dedicação. Esta abordagem positiva ao seu bem-estar não só melhora a sua qualidade de vida, mas também lhe permite atingir os seus objetivos com vigor e alegria. Família e amigos. No âmago do seu ser, Libra, reside um profundo apreço pelas conexões familiares e pelo lar. Hoje, a energia é propícia para fortalecer esses vínculos, dedicando tempo e atenção aos seus entes queridos. A comunicação aberta e honesta será fundamental para resolver quaisquer divergências anteriores e construir relacionamentos mais fortes e significativos. Lembre-se de que família não é definida apenas pelo sangue, mas também por aqueles que você escolhe ter por perto em sua vida. Este é um ótimo momento para criar memórias duradouras através de atividades compartilhadas ou simplesmente desfrutar da companhia um do outro no conforto do lar. O calor e o apoio mútuo proporcionados durante estes tempos fortalecem o tecido das suas relações familiares, oferecendo um refúgio seguro contra os desafios externos. É também um momento para refletir sobre as lições aprendidas através das experiências familiares, reconhecendo como elas contribuíram para o seu crescimento pessoal. Ser grato pelas bênçãos e lições que cada membro da família traz para a sua vida enriquece sua experiência e promove um ambiente de amor e aceitação incondicional. Compatibilidade Libra, no campo das relações interpessoais, seu caráter diplomático e equilibrado faz de você um parceiro compatível com diversos signos. Hoje, especialmente, destaca-se sua afinidade com gêmeos e aquário, pois compartilham seu apreço pela comunicação e inovação. Esses signos de ar alimentam seu intelecto e espírito, promovendo intercâmbios estimulantes e projetos criativos conjuntos. No entanto, não subestime o potencial de uma conexão profunda com signos de água como câncer e peixes, que podem lhe oferecer uma visão emocional e compaixão que equilibra sua lógica e racionalidade. Esses relacionamentos convidam você a explorar as profundezas de suas emoções, oferecendo crescimento mútuo e uma compreensão mais profunda um do outro. Mantenha a mente e o coração abertos às possibilidades que cada signo traz para a sua vida, reconhecendo que cada interação tem o potencial de lhe ensinar algo valioso sobre você e como você se relaciona com o mundo. Sua cor da sorte hoje Sua cor de hoje é azul claro, Libra. Este tom suave e calmante ressoa com a sua necessidade de paz e harmonia, convidando-o a respirar profundamente e a libertar qualquer tensão. O azul claro também incentiva uma comunicação clara e calma, ajudando você a expressar seus pensamentos e sentimentos de maneira eficaz. Incorpore essa cor em suas roupas ou no ambiente para aumentar suas vibrações positivas e lembrá-lo de manter a serenidade ao longo do dia. Hoje, Libra, esta frase lembra você de valorizar e agradecer pelas tantas bênçãos em sua vida. Praticar a gratidão não só melhora o seu bem-estar emocional e espiritual, mas também atrai ainda mais abundância e alegria para a sua existência. Cada momento de gratidão é uma afirmação da sua satisfação e felicidade, criando um ciclo virtuoso de positividade e realização. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nos odia que a atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!